Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês querem aprender a fazer essa cestinha aqui, olha? Fique comigo que eu vou mostrar pra vocês aí passo a passo. Assiste até o final e se você gostar, deixe lá o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vamos pro vídeo. Pra começar, eu vou tá tirando aqui 16 tiras dessa aqui, ó, dessa fita de arquear. Cada uma de 50 cm. Aí, eu vou tá cortando aqui, ó, com a tesoura. Eu aconselho uma tesoura que você não usa aí pra fazer outros trabalhos, não. Porque, por ser uma fita dura, então, ela acaba estragando um pouco sua tesoura. Aí, eu vou cortar as 16 tiras dessa. Agora, eu já cortei aqui, ó, as 16. Aí, vocês vão me perguntar, onde que eu encontro essas fitas de arquear? Você pode tá comprando nas casas de material de construção, ou então, lá mesmo, você pode tá pedindo pra eles. Porque essas fitas, elas vêm marrando os pallets que vêm com caixa de cerâmica, com várias outras coisas. Então, eles acabam descartando essa fita. Aí, você pode tá pegando pra fazer a sua cestinha. E olha quem tá aqui me ajudando. Agora, eu vou tá pegando essas tiras aqui. Como eu falei com vocês no começo, é 16. Então, você vai colocar 8 assim, de um lado e 8 do outro. Eu vou tá usando um tijolinho aqui pra me ajudar. Vou colocar todos nas 8. Pronto, já coloquei todas as 8 aqui. Agora, vamos vir com as outras 8. Pra colocar essas, você vai colocar assim. Você vai passar por baixo dessa, e em cima dessa. Por baixo dessa, e em cima dessa. Até no final. Uma por baixo, outra por cima. Se você passar a fita aqui por baixo, aí na próxima, você já passa por cima. Aí, você vai tá fazendo isso até no final. Pronto, já coloquei aqui em tudo. Agora, vamos só acertar aqui, pra centralizar essas fitas no meio das outras. Puxando um pouquinho pra cá. Pronto. Isso daqui vai ser o fundo da nossa cesta. Aí, agora você vai pegar mais uma fita aí de... Eu vou tirar mais ou menos um metro e meio. Agora, com essa fita aqui de um metro e meio, você vai afinar a ponta dela. Você vai tá cortando aqui. Eu afinei 10 centímetros aqui da fita. É pra gente começar. Agora, agora a gente vai tá tirando aqui os tijolinhos. E vamos arrumar aqui a nossa cesta. Tá vendo como ela fica toda bagunçada? Aí, pra não acontecer isso, você pode tá fazendo isso daqui. Você acerta novamente todas as fitas no lugar que você quer. Aí, você vai dobrando aqui, ó. Você acerta aqui. E as que tiver embaixo dessa última fita, você dobra ela pra cima. Que aí, pra não correr mais o risco dela sair. E aí, você vai dobrando, então ela já fica firme. Aí, você faz... Segurar aqui. Aí, você faz a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Aqui tá por baixo. Aí, você dobra aqui pra cima. Pronto. Ó como que ela fica. Essa daqui, eu dobrei. Essa não. Essa eu dobrei. Essa não. E essa eu dobrei. Fiz assim em todos os lados. Pra fazer a parte de cima... Eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Naquela fita que a gente tirou de um metro e meio. Fazer essa dobrinha aqui no começo. Pra tá prendendo aqui, ó. Pra gente tá dando continuidade aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Eu prendi aqui, ó. Aí, agora eu faço tudo ao contrário. Se essa eu passei por baixo, então aqui eu já passo por cima. Aí, eu volto ela aqui. Aqui, ó. Eu passei por baixo dessa, então eu vou passar em cima dessa. Aqui, pra não correr o risco dessa fita sair. Aí, aí eu dobro aqui, olha. Pra fora. Dobro essa aqui também pra fora. Essa não, porque tá passando por baixo. Essa aqui tá passando por cima. Aí, eu dobro também pra fora. Aí, essa aqui eu não dobro. Vou dobrar essa aqui de novo, ó. Pra fora. Essa eu não dobro. Vou passar aqui também. Vou dobrar de novo, olha. Essa não. Essa daqui eu vou dobrar. Vou fazendo isso arredor todinho aqui da nossa cesta. Aí, você vai continuar aqui, ó. Eu já passei duas voltas. Sempre aquele mesmo processo. Você vai passar. Se essa aqui foi por baixo, então essa já é por cima. Aí, sempre eu vou dobrando pra ela não escapar aqui do lugar. Aí, essa aqui, ó. Dá pra vocês perceber que ela tá aqui por baixo. Então, nessa aqui ela já vai ter que tá por cima. Aí, você pega e dobra aqui pra dentro também. Pra ela ficar firme aqui. Aí, se essa passou por cima, essa aqui já vai ficar por baixo, olha. Aqui, olha. Vou mostrar pra vocês como que é feita a emenda aqui. Essa fita que eu tava dando a volta, ela acabou aqui. Então, você vai pegar outro pedaço e vai emendar. Aí, você vai colocar aqui em cima, olha. Você pode estar colocando em cima da outra aqui mesmo. Por baixo, tanto faz. Aí, você vem com esse pedacinho aqui, ó. E dobra pra já começar a segurar essa nossa emenda. E continua tudo o mesmo processo. Essa por cima. Essa por baixo. E vai novamente. Essa cestinha aqui, ela só é um pouco complicada pra você começar ela. Mas depois que você começa, aí ela se torna fácil. Olha, agora eu já tô quase acabando aqui minha cesta. Vou só terminar esse restante de fita aqui. Olha como tá ficando. Agora, chegamos aqui no final. A ponta que eu tava dando a volta, olha ela aqui. Aí, chegamos no final. Aí, vamos fazer esse daqui. Vamos desdobrar aqui. Esse daqui, como ele tá virado aqui, ó. Do lado de dentro. Olha, do lado de dentro. Aí, você vai dobrar ele pra fora. E vai passar embaixo desses outros aqui, ó. Pra você finalizar. Você pode estar passando assim. Pra ficar mais legal, a gente pode passar nesse daqui de cima, ó. Pra esconder aqui o final. É assim, tá vendo? Você passou, agora você vai cortar aqui essa sobra. Pronto. Já tirei. Agora, eu vou tá fazendo isso com todos aqui, ó. Esse eu já dobei pra fora. Esse aqui eu dobei pra fora. Então, esse aqui eu vou dobrar pra dentro. Vou esconder a ponta dele do lado de dentro. Ele vai passar aqui, olha. Nessa parte aqui. Coloquei ele aqui, ó. Aí, eu vou empurrar. Pra ele sair aqui a ponta. Ó. Tá vendo? Aí, eu novamente corto essa sobra aqui também. Cortei aqui. E escondi nessa parte aqui. Nesse outro aqui de dentro. Vou fazer isso com todos. Esse, novamente, tá dobrado pra fora. Então, eu vou esconder ele aqui. Vou colocar aqui dentro. Dessa parte. Aí, você pode estar escondendo essa ponta dele que sobrou aqui, ó. Você pode estar escondendo ela aqui dentro novamente. Pontinha dele aqui, ó. Tem uma sujeirinha aqui, mas é excesso da cola. Porque eu guardei ele colado. Aí, depois eu retiro. Aqui, ó. Já fechamos três. Tá vendo? Pra estar dobrando aqui, pra ajudar aí, você pode estar usando uma faca. Pra você abrir aqui, ó. Essa parte. Aí, você abre aqui com a faca. Pra você estar colocando a fita. E ficou assim a nossa cestinha. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Se inscreva no canal. E muito obrigada. E até o próximo vídeo.